Pô, mas hoje tá bom, hein, mano. Não fiz uma partida zoada. Ai! Ai, vacilei. Morri de lado ainda, eu ia matar esse cara aí, mano. Acho que eu vou tirar essa mira... Essa mira dela aí. Não curto muito essa mira, não. Tô deixando a mira normal mesmo. O que? O que? Minha mira tava em cima do cara, não pegou, não tira as balas, passou tudo do lado. Vocês viram isso? Moleque! Andou um bullet em ação, falei tudinho. Eu sei que tem cara ali em cima. Sempre que a cara ali, eu vou spamar a granada lá. Olha lá, falei aqui, hein. É, deu uma moiada aqui, velho. Muito ruim jogar sem... Sem pacotinho de vida, velho. Tá aqui, palha. Ficar se dependendo dos caras, você curar é foda. Ô, Jesus! Que gás! Maldito, velho! Boa aí para a align-se! Veja! Deu e a... Aqu." A grandão! Mano, se você atirar andando com essa arma aqui, eu já vi que vou errar todos os tiros. Três dias para carregar a arma. Matei e morri. Tem que ficar mais parado que essa arma aqui para na hora de atirar. Se ficar andando, você vai errar os tiros tudo, mano. Já ganhei qual é a dela. Vai, mano. Vai entrar fora. Ele vai morrer, velho. Achei eu não entrar ali, velho. Não vou conseguir nascer nele. Nossa, olha quanto cara que tem lá dentro, velho. Essa granada de gás atrapalha demais, velho. Morri. E aí, velho. Paterony, aletá. Ai, tinha cara do lado de fora e eu não vi 13 barra 3 O cara está expamando granada de gás Não vai, não vai achei de cara em cima aí vai botada mesmo e eu tô muito verme aqui velho nesse cantinho e sei lá quantos caras já matei aqui amanhã as granadas que eu tô mandando Jesus Cristo ai tem dois ainda tinha dois ainda tem muito cara aí velho dois aí dois lá atrás não três aqui na frente das lá atrás e tem que colocar uma granada de 100 diária se eu conseguir tacar grande já já ali uma queimar e eu nem dano caralho e eu tô meio de costa e o cara tá vindo lá de trás e morreu squad inteiro só esse cara vivo eu tô embaixo caralho tem um tiro tudo do lado velho eu vou muito também contou aqui para mim ah patrões patrões o que é o mano 99 de dano velho eu taquei a granada lá em cima para pegar fogo deu um de dano no cara o cara pegou fogo e deu um de dano nele foi um parto da granada nele que tem um dano nem fudendo nem fudendo que tinha cara aqui do lado velho o jesus a granada de gás é muito chata cara a verminar como é que faz carrega fim aí me fudeu três dias para carregar aí o chatão né carai o cara fica rodando a manivela daquela porra porra carai tem que rodar manivela para funcionar o cara recolhe o pente inteiro nossa ainda bem que eu tava na disneyland ali senão eu tinha morrido para ele orifico o morri pra caralho, sabia que era morrer cansada relógio, o cara vai fica 3 dias rodando essa porra aí, pra depois colocar o outro pente olha o cara gritando mapa aí é 100 kills, ah se tivesse mais um pouquinho de ticks dava acho que com esses quentão aqui não dá não, vou ter que matar muita gente mata, mata, por favor, mata, mata você quer alguém aqui, coisa assim, não precisava matar não estamos quase lá, mas o inimigo está com abandonado ah tá, pelo menos essa vida não precisou rodar ah, eu vacilei, eu olhei pro lado de errado o Kinguin é cansado, ele não baixou não parei pra ele baixar, moleque baixa o jogo aí, moleque pra nós jogar de vez em quando ah, miséria minha mãe tinha a esquerda e falaram, não fala esse nome dentro de casa, não não entra na minha frente, nergúmino puta que pariu essa agora, vai essa aí, véi vai morrer, ah, morreu cara, o cara tá do meu lado, ele não vai me reviver, véi ah, me notou porra, teve que vir outro cara lá de trás pra mim ah, também, meu corpo tava no meio da bagunça aqui não posso culpar ele, né, véi que é isso minha mãe diz a mesma coisa, então igual esse dia que ela não fez janta, né eu falei, mano, aqui em casa tá uma miséria, hein faz compra e tá comendo comida ela, não fala esse nome dentro de casa, não, menino aí eu vou morrer por causa do outro aí, ó o que aconteceu, eu fui banido moleque o que aconteceu o que aconteceu oi e aí alô acho que deu ruim, hein tem que fechar e abrir de novo, viu, mesmo tá na tela pra vocês qual o servidor que eu tava jogando mesmo? acho que era do por facada é isso aqui, ó não, agora eu vou ficar na fila em todos os aspectos da grande guerra eu já joguei, eu sei como que joga isso aí, já, véi eu vou ficar na fila só pra saber se eu fui banido já vou chegar aqui mandando no chat aqui, ó para a música aqui e ainda caindo o time que tá tomando estouro ainda caralho, mano, eu fui quicado naquela hora eu tava com quase 50 kill e ninguém fez mais que 40 ó, o cara fez 40 kill ali agora nerfado nerfado ó o outro mano ah, tão me quicando, véio não, tão me quicando não tem como olha a mensagem que tá na tela moleque ainda bem que tá na live, né qualquer coisa tem a gravação da live, hein mas eu vou printar aqui, né moleque que tá na imagem de Jesus beleza é eu vou ama